Meu povo querido, a mensagem de hoje para você, mais uma vez de Deus, é sobre a sua luta. Sabe, o rio quando ele vem, quando ele vai descendo, os obstáculos aparecem, mas ele segue em frente. Ele dá uma contornada. A velocidade da água do rio pode até diminuir um pouco devido a um grande obstáculo, mas ele vai em frente. Siga você também em frente. Prossiga a sua jornada, prossiga a sua luta. E a mensagem para você de hoje está aqui, no Salmo 121, versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, porque Deus é fiel e justo. Amém? Amém.